No dia 14 de maio de 1958, Arthur Berlete, tratorista da prefeitura de Sarandi, cidade do estado do Rio Grande do Sul, voltava do interior do município, hora a pé, outra de carona. Por volta das 19 horas, quando estava a pé, ao passar pela fazenda do doutor Dionísio Berlete, viu uma luz estranha em meio a vegetação, cerca de 200 metros da onde ele estava. Arthur se aproximou da luz e devido a intensidade da iluminação, somente quando chegou bem próximo do objeto, pôde ver que o que emitia tal luz era uma nave em forma de disco, com cerca de 30 metros de diâmetro. O seu medo se misturou a sua curiosidade e ele ficou ali, admirando aquele objeto. Quando, de repente, uma luz o atingiu, fazendo-o perder a consciência. Quando Arthur acordou, se encontrava dentro de uma nave, viajando pelo espaço. Ele disse que pôde ver a terra e ainda detalhou que ela era azul. Isso alguns anos antes do primeiro homem viajar ao espaço e dizer a mesma frase. Arthur relata que viajou cerca de 38 horas, e teve como anfitrião um alienígena que se comunicou com ele através do idioma alemão. O alienígena era extremamente parecido com os seres humanos, apenas com alguns detalhes diferentes, mas que basicamente eram iguais, como nariz, boca, olhos, cabeça, pescoço, braços e pernas. Chegando no planeta que eles denominavam Akart, ele foi explicado que estava a 60 milhões de quilômetros da Terra. Arthur relata que todos os objetos voadores e aparelhos usados pelos Akartianos usavam a energia da estrela do seu sistema solar. O alienígena anfitrião ainda lhe mostrou alguns equipamentos que eles usavam. Entre eles estava uma espécie de vidro, onde aparecia a imagem de um outro alienígena. Ao questionar o que seria aquilo, o alienígena lhe explicou que era um sistema de comunicação muito comum no seu planeta. O alienígena ainda relatou para Arthur, enquanto passeavam pela cidade, que a população daquela cidade era de 90 milhões e que eles não tinham divisão de países, estados ou cidades. Todos eram um só. Havia apenas um governante para o planeta, que era substituído ao tempo equivalente de três anos da Terra através de voto popular. O planeta deles era unificado, não existia corrupção, nem roubo, nem assassinatos. Todos colaboravam entre si, como uma grande comunidade. Arthur relata que é um lugar tranquilo de seres pacíficos e que sentia uma paz muito grande estando lá. Ele ficou cerca de 11 dias entre a sua saída da Terra até a sua volta. Arthur, quando retornou à Terra, ficou dias trancado no quarto de sua casa, apenas escrevendo toda aquela sua experiência. Foram pouco mais de quatrocentas páginas escritas à mão. Quando terminou, ele relatou o acontecido à família e decidiu compartilhar o seu caso com o mundo escrevendo um livro. O livro acabou chamando a atenção da mídia, que fez com que ele virasse motivo de piada por muitos. Mas ele nunca negou o que viveu e falava que um dia os seres humanos vão descobrir que não estão sozinhos no universo e que um dia vamos chegar a ser um mundo de paz como o Akkart. Arthur ainda dizia ter saudades de Akkart e de toda a experiência que teve. Este, diferente de outros casos ufológicos, é mais complicado de se comprovar ou de se dar credibilidade. Até mesmo porque, em toda a viagem, ele relata que esteve lúcido, não precisou de hipnose e nem ficou com traumas psicológicos. Também pode se levar em consideração que é uma experiência fantástica demais. Segundo, que ele se comunicou com os alienígenas através do idioma alemão. Terceiro, que ele se aproveitou da história para escrever um livro. Não se pode descartar a hipótese de ele ser um charlatão querendo vender livros. Mas, também não podemos esquecer que ele era um homem do campo, ignorante em muitos termos e que muito do que ele relatou que seria fantasioso na época, hoje é realidade. Como, por exemplo, o aparelho pelo qual o alienígena se comunicou, lembrando o que é hoje um notebook ou um smartphone. Os detalhes que ele dá da terra também são impressionantes para uma pessoa sem grande estudo como Arthur. Outra questão é que no lugar que ele vivia e naquela época sua história seria vista como piada, mas ele não teve medo de contá-la. Acredito que, apesar de tudo, essa história parece ser real. Quanto a questionamentos, como como ele se alimentou nesses 11 dias e como ele respirou o ar do planeta sem sentir diferença, eu não sei lhe responder, pois não li ainda o livro e na internet não encontrei a história completa sobre o caso. Se você leu, não deixe de comentar e nos explicar todos esses detalhes. E você, o que acha? Não deixe de comentar, se inscreva no canal e não esqueça de curtir nossa página no Facebook. E aí Obrigado.